O livro sobre o qual vou falar hoje é Rebelião Escrava no Brasil, a história do Levante dos Malês, em 1835, escrito por João José Reis. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1986 e é resultado de uma versão modificada da tese do Reis, que foi revista e ampliada e reeditada no ano de 2003. Esse livro teve impacto significativo na historiografia brasileira e aqui vou destacar três aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro deles é a própria escolha do tema, a história de uma sublevação de escravizados, uma das mais importantes da história brasileira. Uma história que foi feita a partir de uma densa pesquisa em fontes primárias, do cruzamento de fontes de naturezas distintas e, mais do que isso, a partir de uma perspectiva que parte da premissa de que os escravizados tinham e exerciam agências sobre as suas vidas. Essa é uma perspectiva que, durante muito tempo, foi negada pela historiografia brasileira, que ora viu o escravizado como uma espécie de bem-semovente ou, então, como uma grande vítima do sistema escravista, sem aprofundar nas possibilidades de ação que esses escravizados tiveram ao longo da história do Brasil. A segunda grande contribuição que esse livro trouxe foi pensar a escravidão no ambiente urbano. A historiografia clássica brasileira, durante muito tempo, privilegiou os estudos da escravidão que era experimentada e vivenciada nos grandes plantéis monocultores ou, então, também no universo minerador. O que o João José Reis traz nessa obra é a necessidade, a preemência também de pensarmos a escravidão nos espaços urbanos. Uma escravidão que, durante muito tempo, foi vista como algo menor dentro do sistema escravista, porque era um espaço no qual os escravizados tinham maior autonomia de trânsito e também acesso ao pecúlio, o que facilitava, muitas vezes, a sua compra de alforria. O que o João faz nessa obra é justamente mergulhar nas vicissitudes, nas dinâmicas que marcaram as experiências múltiplas dos escravizados, junto com os libertos, nesses grandes espaços urbanos. No caso específico, ele se aprofunda na cidade de Salvador, que foi a segunda maior cidade escravista do Brasil e uma das maiores do mundo no século XIX. E, por fim, acho fundamental destacar que, em meio a esse cruzamento desse levante feito por um grupo específico de escravizados que tinha uma identidade étnica e religiosa delimitada, os malês, o João José Reis nos traz a necessidade de pensar a história do Brasil também a partir das identidades e da reconstrução das identidades africanas. Essa, para mim, talvez, foi o grande aprendizado dessa obra do João José Reis, que marcou a minha experiência como, não só, mas, sobretudo, como aluna de graduação e que, em certa medida, acabou definindo o meu objeto de pesquisa para o resto da vida. Essa tríade de pensar o espaço urbano, a possibilidade ou as possibilidades de ação dos escravizados e as identidades recriadas a partir das experiências africanas é, na verdade, mais do que um livro. É uma forma de pensar a história brasileira, trazendo para o centro da nossa experiência as contribuições, os anseios, as trajetórias dos sujeitos escravizados e que foram trabalhadores do Brasil durante muito tempo e desses africanos que, mesmo na condição de escravizados, sobretudo nessa condição de escravizados, contribuíram para a construção do Brasil, não só do ponto de vista do que eles trabalhavam, mas também das múltiplas características culturais que eles trouxeram consigo e uma delas foi, sem sombra de dúvida, saber sublevar e se revoltar.